Fala aí pessoal, beleza? Seca na área trazendo mais um vídeo pra vocês e galera se liga só como é que tá o tempo galera O tempo tá fechado aqui se pá, vai começar a chover agora hein, mas mesmo assim eu não vou deixar de fazer mini pipa Fazer vídeo aqui pra nós, bom galera, ó, já tá chovendo ó, se liga, já tá chovendo Enfim, galera, o que que acontece? Hoje eu vou fazer um resgate de mini pipa aqui no quintal e aonde estiver Bom, eu acho que na verdade aqui no quintal não vai ter nenhuma, eu acho que vai tá tudo no vizinho, eu não sei Bom, vamos lá, vamos fazer esse resgate antes que chove, galera, já tá chovendo praticamente Mas não dá nada, vou fazer esse resgate aí e a gente vai pegar as mini pipas que tiver, galera Vamos ver se a gente consegue achar alguma, mas eu acho que eu vi uma rodando ali ó Eu já vi uma rodando bem ali, se pá tem uma ali já Bom, vamos lá galera, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito E comenta aqui embaixo Bom, galera, olha só o que que eu já achei aqui ó Nossa, essa aqui tá muito tempo aqui mesmo, galera Nossa Senhora Vamos ver o que que a gente acha mais aqui, galera Olha só, tem outra aqui ó Que tá muito tempo aqui também Mas essa aqui tá mais nova, galera, dá pra reformar Dá pra reformar Vamos lá, vamos pegar essas blusas aqui São blusas de plástico, vou deixar aqui no cantinho galera, pra quando eu voltar Ah, vamos ver o que que tem mais aqui Vixe, ó, a gente De, negócio derreteu tudo aqui Ó, tem uma aqui ó Tem uma aqui também ó Nossa Senhora, essa aqui Já era também, era uma azulzinha ó Vamos colocar ali junto com as outras Bom, galera O vizinho não sabe que eu tô aqui Nesse lugarzinho aqui Bom, ele fechou aqui Mas É, facilita pra gente, né É, galera Praticamente Foi só essas três Mas pode ver que tinha muito aqui ó Derretida Aí ó, tudo derretida Caraca, mano A chuva derreteu todas as minipipas que tinham aqui Bom Deixa eu ver se isso aqui é minipipa Não, né Não é minipipa Bom, só essas três, galera Conseguimos aí ó Essas três minipipas Vamos desgatar essas três minipipas Ah, pera aí ó Ali tem um, ó Eu não tinha percebido Aqui no alto tem mais um, ó Olha o tamanho dessa, ó Deixa eu arrebentar a linha Ó Essa aqui o papel ainda tá intacto Ela é feita de bambuzinho, ó, galera No meio Da hora, né Bom, galera O resgate é essas minipipas Praticamente Mas Eu acho que seria um ideal A gente conseguir reformar elas Vamos tentar reformar essas minipipas aí, galera Porque alguns aqui acho que dá pra salvar, ó Bom, galera Tá aqui, ó As minipipas que a gente resgatou Todas de plástico Com bastante sujeira Esse pataladias Ó Cheia de terra, galera É... Essa aqui é a única que não tá cheia de terra Porque parece que ela não tinha caído no chão, ó Vamos fazer o seguinte Essa aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar ela secar Se quiser que ela tá rasgadinha aqui em cima As paletinhas tá boas Tá vendo, ó Ela era meio chupa-vento, ó, galera Essa aqui Mas vamos lá Vamos deixar ela aqui de lado E esses outros aqui Acho que ela vai ter que lavar, galera Aí, ó Já vou pegar essa água aqui, ó E vou lavar um por um Assim, ó Porque é plástico, né, galera Então meio que Dá pra lavar e aproveitar Tudo Dá pra arrancar as fitinhas, ó Porque as fitinhas vão perder a cola Aí, ó Perdeu toda a cola, tá vendo Elas não rasgam mais o plástico Então o plástico meio reaproveitado Aqui também, ó Aqui não tá tão assim não, né Pelo visto É... Aqui não tava não Rasga um pouco o plástico, tá vendo Mas a gente conserta esse par Vou lavar aqui mais ou menos Ué, deixa eu ver Acho que essas varetas tá boa Tá ruim não, tá vendo, ó, galera Ah, não A emborca tá ruim Mas a reta aqui dá pra reaproveitar Vai arrebentar essas linhas Galera, essa rabiola não reaproveita, tá Vou jogar fora Vou deixar essa aqui de lado E vamos lavar essa aqui mais ou menos, ó Vamos tirar essa rabiola dela aqui, ó Ixi, enrolou muito, ó Ela também tá cheia de sujeira Essa aqui, galera Até... Até a... Tá tudo boa ainda Ela tá... Tá boazinha ainda Tá, vamos deixar... Vamos arrebentar a linha Aqui tem outra também Uma azulzinha Outra azulzinha Só que essa já tá bem mais detonada Vamos lavar aqui, ó E... Assim, ó Olha aí, ó Caraca Essa aqui tá judiada Galera, vamos ver se essa vareta presta Ah, não Tá toda detonada a vareta, tá, gente Varetinha aqui não presta, não Ó Vou lavar aqui Vamos tirar essa rabiola aqui Eita Bom Ó Bom, lavado aqui Sem querer deixar ir molhar a outra pipa ali, ó Galera Foda É só o plástico que salvo aqui, galera Ó Se pá, nenhum plástico, hein Não tá saindo os trens aqui, não Ah, não, saiu Aqui saiu Aqui também, ó Também saiu E... Tem mais um Mais um aqui, ó Que é as fitas adesivas, galera Que a gente coloca na vareta Esses dois aqui não saiu Se tentar tirar Acho que vai Rasgar o plástico Esse aqui, ó Deu uma rasgadinha de leve Mas não tem nada não Olha, ó, galera Limpinho o plástico Ah, não Tem mais um aqui, ó Caraca Ó Zero bala, galera Só tirar essas linhas aqui agora Aí vamos esperar secar primeiro Porque senão Seria difícil pra tirar essas linhas Essas linhas aqui vai acabar rasgando o plástico Pronto, já lavado Olha a sujeira que tava, galera Água ficou suja pra caramba Vamos esperar secar agora as pipas Vamos lá, galera O que a gente pode fazer com essas pipas aqui, hein Essa aqui até a rabiola enganchou aqui no cabresto Ah, eu não sei se essa aqui Seria bom mexer na reta Então, galera Essa aqui Eu vou Deixa eu ver aqui Cara, eu acho que dá pra aproveitar até essa rabiola, galera Sipar, hein Eita Eu sem querer bate na câmera aqui Mas aí, ó A rabiola Deu pra aproveitar Olha o tamanho da rabiola, ó Ó Dá pra aproveitar essa rabiola, galera Vou aproveitar essa rabiola Aproveitar que ela tá até amarrada aqui na pipa Só que essa emborca aqui Eu não tô gostando dela Ela tá meio Sei lá Ela tá meio ruim Aqui, ó Pra nós melhorar essa pipa A gente tem que puxar um pouco aqui, ó Também, ó Estica mais o plástico, né Ó Ó Já deu certo Apertar aqui o bico Que assim, galera Fica mais esticada aí, ó Tá vendo? Já deu uma barriguinha Só que essa emborca aqui Sei lá Não tô gostando dela, não Vou tirar ela aqui, ó Tirar ela da jeito Aqui, ó Ó Tirar ela devagarzinho aqui Olha, ó Tirei, galera Olha o jeito que ela tava Agora Vamos ver se a gente acha Uma emborca pra ela, né Mas eu acho que se pá Vai ter uma emborca sim Tá vendo? Pra ela sim Beleza, galera Aqui, ó Vou repor com essa varetinha aqui, tá? Vou puxar uma varetinha preta Dessa vez Eu não sei se tem diferença, galera Nas varetinhas, tá? Eu acho que não A pipa caiu aqui Mas vamos lá Cortar aqui Vamos ver se vai ficar de boa É, galera Esse tamanho aqui já vai dar certinho Com a nossa pipa Então primeiro eu tenho que passar aqui, ó No cabresto, né Porque a gente já vai aproveitar o cabresto Difícil é passar Consegui, ó, galera Consegui passar Agora eu vou colocar aqui, ó Que esse durex aqui parece que ainda tá bom, né Bom, eu tentei tirar ele, galera Mas ele meio que tentou rasgar o plástico Então eu não vou tentar tirar, não Não sei o que eu faço Porque Aí, ó Vamos ver se vai ficar de boa Aí eu coloquei Vamos ver se dá pra dar uma esticada no plástico Cara, não ficou ruim Mas o cabresto também não ajudou Mas aí, ó, galera Pipa É esgatada A gente consertou ela 100% Tem uma linha aqui, ó Vamos cortar um pedaço Um pedaço dessa linha aqui Beleza Bom, galera Ficou top Ficou top de novo, ó Consertada essa mini pipa aqui Já tá com... Era o caso mais fácil dessas mini pipas Era esse aqui, né Que ela já tava meio que pronta, né Tá Vamos guardar ela E depois a gente testa Agora essa aqui, galera É só o plástico Que eu aproveitava Ixi Tô olhando aqui O plástico tá muito detonado Por conta daqui também, ó Tá rasgado Mas vamos tentar, né Vamos tentar aí Vai que dá certo Bom, primeiro O que que eu vou fazer? Vamos pegar a outra aqui do zero, ó Outro Vamos pegar um branco aqui De reta Peguei um monte de branco Vamos ver se a gente consegue repor aqui, hein A gente precisava colocar no mesmo nó Pra não ficar ruim, ó Ah, vareta Vem aqui, ó, galera Hum É, aqui tá bem detonada Ó, galera Essa pipa tá bem detonada mesmo Tá Não sei como é que eu faria Será que eu tenho que fazer outro cabreço novamente? Ah, é Tá grudado só pelo pouquinho, ó Só pelo cabelinho, ó Tá Vou tentar Mesmo assim, galera Mesmo assim Vamos tentar reformar Desse jeito, ó Vou colocar a vareta aqui, ó Se liga Vamos cortar aqui Deixa eu ver se eu cortei certo Talvez eu nem cortei certo Ah, tá Galera, eu acho que assim que a gente terminar ela Ela vai voar Ó Tá Bom, aqui a gente já fez uma reta pra ela, né Agora Vamos pregar o durex Vamos com o durex aqui, ó Vamos pregar aqui agora Opa Mais aqui Aí Ó, bem resistente mesmo Preguei, galera Agora Vamos cortar aqui Agora Agora pregar lá Vou tirar mais um pedacinho de durex aqui É, ó Galera, ficou meio emborcada Tá vendo, ó Tá vendo que a vareta ficou emborcada? Mas é porque eu quero dar uma esticadinha assim no plástico, ó E ela entrar lá, ó Assim, ó Ó, tá vendo que ela vai esticar um pouco o plástico? Dá uma esticadinha maior Aí Agora ela entra lá Pronto, ó Pronto, ó Tá vendo? Dá pra dar mais um esticadinho Será que foi exagero? Não, foi não Ó Agora sim, ó Tá vendo que deu um Agora ficou bom Vamos cortar esse excesso aqui agora, ó O excesso do lado de cá Só os excessos Bom, por enquanto Eu não vou pregar nenhuma fita Pra ela ficar grudada no papel, galera Porque eu quero colocar a emborca Vamos fazer logo a emborca aqui, ó Emborca eu creio que não precisa Ser muito grande, não E aí, ó Emborca Vai dar certinho Como a gente quer, ó Vou colocar aqui, então Beleza Ó Ah, se liga Tá vendo? Vamos lá. Se liga galera, ficou perfeito assim, tá vendo? E aí ó, galera, agora sim dá pra pregar a fita, ó. Vamos colocar bem no meio e a gente pega uma fitinha de nada pra ela não ficar perdendo a emborca. E aí ó, show. Terminando mais um, galera. Mais um ficou muito boa. Ó, a outra até voou. Não tá aqui ainda. E aí galera, as duas reformadas, ó. É, essa aqui não... Arrebentou aqui, ó galera. Bem aqui no finalzinho, ó. Vixi, essa aqui vai ser osso, hein. Vamos deixar essa aqui pra cá. Bom, a mais torta é essa aqui, galera. Então suponho que essa aqui era emborca. Essa aqui era reta, ó. Dá pra aproveitar ela, ó. Vamos aproveitar ela aqui então. Peraí, vamos dar uma esticada aqui no papel. Ai, cortei o cabresto sem querer, cara. Vixe. Olha que bad, galera. Cortei o cabresto aqui que eu tava tanto prezando. Sem querer. Mas depois eu faço outro cabresto. Não dá nada não. Aqui agora eu vou ter que esticar mais um pouco, ó. Ó. Tinha que levar essa emborca lá mais pro meio. Aí, ó. Bem ali. Já vou pregar uma fita ali pra... Ah não, mas ainda tem que ir a... A emborca. Não precisa não. Sinceramente não precisa não. Bom, cola aqui. Ó. Essa emborca era daqui, né. Bom, galera. Acho que eu vou usar a outra. Vou deitar aqui. Vou puxar um aqui. Ah não, tem um aqui. Já solta. Aqui, ó, galera. É, mas essa aqui tá meio quebrada também. Não, não. Isso aqui não vai funcionar, não. Tem que ser retinho assim, ó. E aí, ó. Agora ainda nós... Ixi. Então tá bom. Assim ela voa ainda. Vamos colar aqui, ó. É, eu também. Eu também esqueci, galera. Ah não, mas aqui eu vou ter que cortar de todo jeito. Eu ia falar que eu esqueci de passar a... Ah, o cabresto aqui pela taboca, mas não tem problema, eu realmente não vou usar esse cabresto, né. Mas aí, galera, reformei as três pipas, tá vendo? Elas sobem, né. Não como elas eram novas antigamente, né. Mas elas estão reformadinhas aí, galera, com o mesmo plástico. Só tive que trocar a vareta de algumas, né. Olha aí que show. Ficou bacana demais, galera. Bom, galera, é isso. Olha aí, ó. O resgate. O resgate de mini pipa aí deu certo pra nós. Deu... Teve sucesso aí em três pipas, ó. Isso é louco. Deu bom demais. E é isso, galera. Bom, galera, conseguimos recuperar aqui as mini pipas. Se liga só. Estamos aqui com as três. É isso aí, galera. O bom das mini pipas de plástico é que a chuva não estragou nenhuma, galera. Isso é muito bom. E é isso, galera. Tá chovendo muito. Eu não vou conseguir testar elas, tá, galera. Tá sem vento também e tá complicado, tá. E por isso, eu não vou estar testando elas neste vídeo. Posso estar testando em outro vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente teste essas mini pipas que a gente arrumou. Galera, é isso. Vou ficar por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e comentar. Aqui embaixo, que é o mais importante. No mais, galera, é isso. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Falou, fui!